Faz um tempão Que eu não dou trégua Ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo Por um fio está Nada vai me fazer Desistir do amor Nada vai me fazer Desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer Desistir do amor Nada vai me fazer Desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Que eu não dou asas A minha emoção A minha emoção Passear A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré 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 A saudade bateu foi que nem maré A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Oh no, 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 Legenda por Sônia Ruberti